Exploradores de verdade seguem a bússola do seu instinto. Mano, foca no game, Sliz. Para de fazer esse assunto chato, mano. Toda vez que eu estudo é isso, mano. F***, descompetir, f*** tudo, cara. Acerta que o Brasil é uma merda, cara. Não, lol, mano. Não, eu boto o pé, eu boto o pé. Acerta esse fardo, mano. Se não fosse, mano, o competitivo de LOL seria mesmo desde 2015, cara. Cadê o Kame jogando até hoje? Prodígio, Deus do LOL. Aí a p*** já foi pro Kame, viado. Não, eu tô falando fatos. O Kame traria, não, um Mundial para nós se ele tivesse continuado? Ei, ei. O, 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 o quê? Lulu terrorista? Lulu terrorista? Calma aí, vamos pegar os caras subindo, vamos pegar os caras subindo. Ah, é goste, Sliz, é goste, mano. Flechei aqui, eu flecho, eu flecho. Mais, Sliz! Ah, vai se f*** essa Lux aí, mano. Ah, os caras sabem muito, como assim, pô? Vem aqui, vem aqui. Mano, você tinha... Ó, aqui, Sliz! Tem o quê? Sliz? Olha aí, eu jogando. Ah, Lulu terrorista, Lulu terrorista. Ó o Twitch, ó o Twitch. Tweetão? É morto, tá morto, tá morto. Galo! Tá bom, tá bom. Ah, vai tomar no c***, viado. Tá bom, tá bom. Você viu que esse Twitch tá de script? Ele flechou meu o quê? Mas tá bom, tá bom. Deu bom pra nós. F***, Sliz, eu tô panhando muito. Pode jogar, tá galo, pode jogar. Mais? Quer flash? Quer flash aqui? No... Nt, Nt, Nt. Tá sábio, nós matamos esses caras no Undertower, tá galo? Uhum. Se tanca, se tanca. Ih, viado. Deixa eu matar ele, não. Eu tenho um shield, eu tenho um shield. Flash, eu matei ele, matei ele. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Boa? Tu joga, tá galo? Eu jogo, eu jogo. Ah, Lulu é muito forte. Falta aquele flash, viado. Falta, eu falto. Pega esse cara? Precisa de pink, galo? Não, eu já usei a minha. Ah, que isso. Bota de tipo essa f***. Porque ele tava aqui, né, amigão? Olha aqui. Olha, Lulu. Tu morreu, hein? Só mata? Isso aqui é dive, viado. Bota a pé? Aham. Tá acertado uma coisa, né? Precisamos ver no Slyze. Boa jogada, doidão. Não tem um nada, não tem um é. Um hit. Nossa, o Beiguinho também tá querendo não, hein. Perdeu ele, perdeu ele. That's it. Pô, esses caras tão sabendo muito, viado. Tipo assim, tá? Ele tá invisível, viado. Não é pega, tá? Ah, oponina. Tá jogando aqui, galo. Tá jogando aqui, tá jogando aqui. Lulu? Matei, matei. Boa? Tu ganha, tu ganha, tu ganha, tu ganha. Galo! Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aqui nós joga, hein. Dá um corte aí, galo. Pode jogar aqui. Vamos pra cima, vamos pra cima. Cuidado que a Lulu tem hoje. A Lulu tá fez, gato. A Lulu mesmo? A Lulu mesmo? Mais um, mais um. Sem quê? Sem quê? Nossa, olha o Ramos, velho. O cara não mata nível de jeito nenhum. A p*** do Ramos, velho. Coitado, velho. Zero dano, mano. Vamos matar a Lulu. Vamos matar a Lulu vindo. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o Twitch. Tá vendo? Eu tô vendo? Tô vendo, tô vendo. Ó, o Viego pega, Viego pega, Viego pega. Ah, pega sim, pô. Ó a Lulu, ó a Lulu. Tô falando que ele tá cheatado, pô. Olha a Lulu da description. Qual é, galo? Tô cercando, tô cercando. Cadê ele, pô? Tá aqui, tá na torre, tá na torre. Mano, ele... Tô em tu, tô em tu. Esse cara tá muito cheatado, galo. Não dá, viado. Olha isso aí, pê, lá. Morri. Eu tô falando, velho. Esse cara não existe, pô. Ai, um segundinho, mano. Esse Twitch não existe, papo reto. Ah, ele tem um... Tem um xingado, né? Ou não? Morri. Vai, galo. Esse Twitch fica invisível. Tô bem, tal. Ó, Slyze, você não acerta nada, mano. Esse cara não existe, eu tô te falando, pô. Você não acerta nada, mano. É impossível acertar a Zerner nesse Twitch aí, viado. Tô te falando, pô. Matar o Victor aqui. Pô, o Jacks tá macetando, viado. Mecanizei, tá? Peguei algo aqui. Ô, você tá formando meu, hein? Tá aí tempo, né, pai? Tá uma boa, mas aí. Nossa, Slyze, os caras tão, mano, comendo tua mente, velho. Tô aqui, tô aqui. Beita, beita. Tô beitando. Beita, beita. Tô beitando já, cara. Tá, beitando. Mano, você não acerta nenhum em skill, viado. É oficial, mano. Você tá com o script de high skill, velho. Olha aí, filho. Double Snare aí, fi. Joga, galo. Script reverso, mano. Pô, acerta em skill, tu não faz nada, pô. Não acerta o main meu? Errou! Nossa senhora, vai se f***, moleque. Sai da minha tela, mano. Olha aí, ó. Prende aí, moleque. Pô, fazendo o básico, patrinho. Pô. Proibido acertar. Oh, oh, yes, yes. Cata ele pra cá, cata ele pra cá. Ah, tem um hit aqui, pô. Nossa, corte-se? Alô, tem útil ou não? Tem. Parei o B. Eu matei ele, eu matei ele, eu matei ele. Ó, ó, tá vendo? Pega, 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 pichão. Me... NT, não? Pô, mas foi muito pra direita, não? Foi. É que eu nem mirei, mano. Só dei ult. Você pega ele? Pô, esse cara não tá... Esse aqui dá, mais. Corre, galo! Achei que dava tempo. Nossa, olha o Twitch, velho. Eu adoro dif, velho. Ih, vamos perder? Eu adoro isso. Esse cara não pega drag nunca com nós aqui. Nunca, nunca. Estão nada no desvia, né? Fala da p***. Nossa, quase. Quer fazer? Bora. Tem blue aqui, hein, galinha? É teu, viado. É teu, pode pegar, pode pegar. Pode pegar? Pode. Tá bem. Que isso? Vem por quê? Vamos, vamos. Ó, a Twitch. Viado, se ele desviar dessa aqui é porque o cara... É, sim, sim. Marado, se o cara desviar dessa aqui não existe, pô. Ih, é esse aqui, pô. Coisa boa, né? Ó, peguei o Twitch, inf. Beleza? Ih, viado. Ai, velho. Ramos não secou, nice. O pior é que ele desnou, viado. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu tenho pink aqui. Tanca, você tanca? Não é, velho. Isso aqui dá, não, viado. Você foi, aqui. Você foi, velho. Mano, ele foi em tu ainda, velho. E aí, pessoal, x***, velho. Meu Deus, o Monkey Kingdom. Ah, velho. Ué, tá faltando foco pra nossa parte, hein, Galo. É, mano. Ô, vamos ter que jogar agora, hein, Galo. Tô jogando aqui. Boa, moleque. Nós farmaram rápido, viado. Só tem que matar esse Twitch aí. Sim. Ó, matamos. Matamos. Ó, o Ramos, ó, o Ramos. Cara, o Ramos, ele... Vou parar o Q dele, vou parar o Q dele. Cabeçoar o Q dele, velho. Quer pegar ele? Não, não, não. Tem um Ramos, tem um Ramos, viado. Ó, o Yasso, o Yasso. Ah, tem um Ardida. Que isso? Ih, f***, morremos, velho. Tão vindo em nós, mano. Eu tenho flash, não sei você, viado. Eu tenho o E. Tenho flash também, né? F***, Twitch. Ah, cueca. Ah, NT, velho. Pô, o Nível tá jogando um LOL muito bonito, viado. Ó, o Twitch contra o Jax. Mano, esse game aqui tá com certeza com o nível maior que o do Mestre, mano. Pode fazer, pode fazer, rapaz. Tô na contenção. Vamos. Cadê você na contenção? Tô na contenção, relaxa, pô. Nem f***. Sleaze, ele tá morto, Sleaze. Ô, galinho. F***, falei que ele tá morto. Ele não me escapa. Só manter a mid, viado? É game nesse baron, não? Óbvio. Meu! Eu também estou, velho. Tomei. Que isso, rapaz? Ah, ele cancela o Bind, viado. Como assim cancela o Bind? Ele Uta o meu Bind, mas ele não toma, tá ligado? Cancela tudo. E tipo assim, ele nem fica preso depois da Ute. É como se ele não tivesse tomado, pô. Tá muito broken, velho. Ô, pior que essa Lux não tá um point, viado. Tô precisando treinar essa Lux. Ah, mas ele morre, né, Sleaze? Você sabe que ele morre. Duvido, pô. Esse eu duvido. Nem f***, mano. NT, NT, NT. NT, mano. Show deezinho. Tô chegando, tô chegando. Brota, brota. Que nós joga, Galo. Não, Lux. Não, 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 não. Vamos. Ó o Yele dando GG. Focado, tá? Muito focado. Morri, faleci. Dá, 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 dá. Mais 50. Mano, esse do bot aqui é invencível, não? Tô falando, velho. Tá louco? Ok. Ok. Let me just be honest with you. I want my ju, want my ju, want my ju. And ok. I've been riding circles all the time. But I want my ju, want my ju, want my ju. I want my ju, want my ju. I 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 want my ju.